Bem-vindo, aqui é um trampo tranquilo, tá da meia-noite ao meio-dia, né, 12 horas de plantãozinho, né? E você vai gostar do trampo, um negócio sossegado. Tranquilo, né? É, trampo aqui é suave. Aqui é tua sala, pode sentar lá, fica à vontade. Jorge, né? Isso, claro, claro. Isso aqui é teu rádio e o líder da segurança daqui a pouco chega. Tá bem, Zé? Boa. Prazer, né? Prazer, né? Prazer, cara, pra ser bem feliz aí. Ah, senhor, não cortando o assunto, a família do seu Armando ligou, porque ficou chinelo dele aí, tem roupa dele aí, tem um monte de coisa dele aí. Faz o quê? Oito dias. Oito dias hoje? Oito dias. Tá uma pena, você falou pra ele já? Não, esperei que você chegar, só falei que ele tá sumindo o lugar. É, esse aqui é o que trabalhava com a gente, o Armando. Se matou aqui dentro. Nossa. Fazer o quê, né? Mas a culpa não foi dele não, Toninho? Não. A culpa não foi dele não. Foi na loja. Eu, ele foi tentar salvar, não conseguiu e se matou. Inclusive tem chinelo dele aí. Ele amava trabalhar aqui. É. A vida dele era trabalhar aqui. Chinelo dele tá aí, se você quiser usar também. Eu tô aí sim, mas tá, Toninho? Fica à vontade aí, tá? Já vem. Prossiga. Ó a fumaça no Corredor Norte. Eu tô indo aí pra gente dar uma olhada lá, tá? Meu Deus, na mesma loja. Do lado da loja que o cara morreu. Fumaça. É, o chefe tá... O que tá acontecendo lá no Corredor Norte? Tá fumaça, vamos na olhada de lá? Corredor é onde pegou fogo. É mesmo? Tá, lógico. Avisa a manutenção? Aviso. Vamos lá? Vamos ver se essa loja é essa loja. Olha o chefe de água. Tá mesmo, mano. Fumaça. Qualquer coisa me chama, tá? Tá. Tô aqui fora. 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 E aí E aí Estava! Sua roupa será virada! Não decidi isso. Não decidi isso. E aí É a pista, maldito! F*** isso! F*** isso! F***! F***! Vamos ver o que é o que é a sensação de fumaça, né cara? Será que aqui, cara? É só do lado, eu vou ficar na contenção aqui, tá? Qualquer coisa você me chama. Não tem nenhuma informação em que eu não a penso, que se esteja. Mas então, não tem nenhuma coisa. Que serão poderosas? Não tem nenhuma coisa. Por favor, assim? Abertura Homem só. Se levante, Você me põe! Você me põe, você me põe, você me põe! Paraná-les, vocês me põe... E aí? Tchau, tchau.